Música Solicito, senhores vereadores, que digitem suas presenças na reunião de comissão mista. Por haver quórum regimental sobre proteção de Deus, eu dou por aberta a reunião de comissão mista. Solicito ao relator a leitura do projeto de lei 2.292 de 2024. Pois não, senhor presidente. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar 2.292 de autoria do poder executivo, que atualiza os valores do piso vencimental estabelecido pela lei complementar nº 1.420 de 24 de junho de 2022. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores, em votação. Aprovado e a pauta regimental. Alguém que é justificado o voto? Não havendo, eu dou por encerrada a reunião de comissão mista. Obrigado. 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 Obrigado.